Batalha do sangue, o que vocês querem ver? Sangue! A onda cultural, a batalha do sangue, o que vocês querem ver? Sangue! Sangue! Fala pra mim, pode voltar pro comércio, dois minutos e cinco, vai! Ei, 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 ei Aumenta o pai com a bate-pite aí, mano Tá suave, rapaziada, tá vendo o pauzinho? Tá vendo o pauzinho? Tranquilão Tranquilão Ó, 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 ó O tempo muda tudo, tudo muda o sangue O que tem muda baixo, é que eu não muda o flow Porra, que bateu a rica, moleque Parada é muito sério, eu mando um de fogo aqui no Red A gente é mais agradável do que cintra com Kaiser P.K. e bate-pouque, pipoca, bate-lizer, caralho Seu amigo, tu não aguenta, tá ligado? Quem me tem um horário de carribe Por isso que tu fica pouco e a rima sempre afunda Aqui tá a farada, 51 de macumba Porra, que nada do pós? Se tu tenta contra o P.K., tu fica mais perdido do que nós Eu tomo Red Lebo, eu tomo Red Bull Faço a estação do ano, teu cabelo ainda tá azul Não tá rolando! Não, não acho que tá aqui, tem a piranha velha e o parceiro lavado Aê, eu faço Red Bull de boca e improvisa Faço a parte, eu boto o honor, ótimo, muito a camisa Porra, tá com essa camisa, eu boto o ano Mano, daqui eu boto a pele e viro o pano Vem nessa pegada enquanto minha mente dispara Você usa essa camisa pra ninguém olhar tua cara Porra, você sabe quem é seu autor? Esse é o autor, é o Leonardo de Contro Eu tô me jogatinho fazendo o outro com o pessoal Caralho, pagodinha, tô do Alvo, Luz, esquilo Porra, moleque, volta lá pro cinema Tenta contra o P.K., mas não é assim nesse poema Caralho, galho, que tu tá noidão de loló Abre os esquilo, abre os curió Bagulho é muito doido, mano, tu tá de marola Tu é feio pra caralho, meu mano, tu é o demônio de gaiola Abre os esquilo, abre os curió O cara que tem suas pilas, abusado quando eu era menor Aê, meu mano, eu faço improvisado quando era moleque Tu foi abusado Você vem improvisado enquanto eu passo estrado Eu tenho a voz fino e você tem o cu largo passando Abre os atardos, tá ligado Tem aqui que a gente te mata no improvisado Chego largo não Não tem curió Eu chego bolado na rima agora Enquanto o Pestali caminha Valeu, caçador de rolinha Aê, tá ligado o que eu faço só com o coração Se eu caço rolinha, P.K. que essa rolau Bagulho é pagado, o paláculo não se mete Ajoelha nessa porra com essa alça de boquete Quem terminou o coquete Segundo round, pagou o justi Ah, ah, my tech one two, vem My tech one two My tech one two E aí, meu mano, tudo é sensacional Tá colorido pra caralho, emiciar a árvore de natal Vim a zona de avaliação desse inteligente Booty Bank, filhal da puta Nunca trouxe esse presente Ah, presente Não vai ganhar criança deficiente Eu rima aqui na praça Disfarça, você não disfarça Ah, cara, suprapassa Não fica esse graça que eu vou te falar Tu parece até que é filho do corilha com a Rá Amigo, tá ligado o que é uma joke Será que é banda de polka ou será que é banda de coke? Bande coke, meu namorou, meu mano Minha rima agora é a win no coke Alça de bocete, não, meu mano, é sem critério Se eu botar pro alto, tu faz o bocete aéreo E você que tá armando aqui com a bunda Chego na levada, meu mano Tu é viado, tô ligado, tá ligado, tá grato E hoje em dia ele dá o rap Ai, será que é banda de choc? Será que é banda de coke? Tu foi no bola agora pra manjar na big coke Vai, meu irmão, essa gacha na rima Isso aqui é muito sério, eu vou de coke, eu levo clima Homem de pederagia vai tomar no cupalato A rima é mais manjada que rola no traço Ah, ah, vai querer mexer assim Ah, vai querer ganhar de rir Eu não conhecia não, meu mano, o verso é muita treda Se nasceu pra ser punheta e eu já sou pão na bucheta Tipo que meu mano, o que é da banheta Peca vem só na marola e meu verso é muita treda É pra marolão de comédia, eu faço a cara de pandeiro Vou matar o rei bem e o gato guerreiro Sai ligado, sai da mão de red lobo Vai tomar no cupalato pelos poderes de grex Ai, eu faço a cara de agora que eu sigo a trilha E hoje eu vou matar a boneca milha Quer desafiar? Não tô entendendo, tem música pra ele Mesmo assim não tá com medo Parece com medo, saiu tauertinha, eu fiz todo pé liver tadepundo, eu fiz tudo do comédia e eu feio aqui eu fiz tudo do comédia Que piv 他 é no porro, eu fiz tudo do comédia E com medo, é da piv Wesley that you leg Você pega a planta É ma buxeta, é piroca na garganta Que igreja não tá de bolo ai Pujuzinho vai fiar com poder, quando puxo faz uma praia, vem não Tu fala Thunder, Thunder, Thundercat Enquanto minha piroca vai crescendo, e a mina fica escoltando Coisa pra pagar um boquete Tô ligado, mano, é só sensacional Eu não fogo uma erva, minha irmã foda o pato atual Bagulho tá doido, meu mano, é firma tá forte Pergunta quem é o pai do teu filho, faz DNA, vai ver que é o Rocha Então, Budpok, PK, MZ e Orochi, todo mundo aqui Barulho pra quem gostou da Rimini Freestyle, meu mano, MZ e Orochi Tão farra barulho, quem preferirá Rimini Freestyle de PK e Budpok PK e Budpok MZ e Orochi Não, 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 não Barulho pra quem gostou da Rimini Freestyle, meu mano, vou de pouco PK MZ e Orochi Barulho pro terceiro, Aldo Quem terminou o começo, vai 4x4 Tá ligado, meu mano, se liga, manda palinha, não sei que no jogo do bicho tem a pilha e dá calcinha Tá ligado, mano, se liga no improvisado, diz o que que você fez com ele no verão passado Aí, meu meu passado, abre a cadabra, se meu filho fosse que ele tinha cara de chupa cabra Aí, meu mano, minha rima te mata, tá o Spawyer, o senhor cabeça de batata Não, bateu o seu baldo, pega Henrique e vendia, um parece muito ruim, matou Pokémon que esquizofrenia Aí, amigo, mostra malvado em TV, eu tô olhando assim de cara, não promete até medo Jogo do bicho, não se quer ver pro mestre de obra Caralho, tu joga no bicho tempo querendo ganhar cobra Isso que é fora, não tenta comigo, que tô pederastia quando o PK sabe ficar fudido Tá ligado, meu mano, que vem a rima no Pará, eu te conheço, PK, tu é taçador de jararaca O malvado é doido, eu tomo Red Bull, ele nasceu da tua cara, por isso tem cara de cu Aí, meu mano, deixa de ser chato, magrinho desse jeito, tanto cachorro do mato Aí, meu mano, não se esconda, só pra tomar uma picada de Marimbondo Boa gima decorada, você trouxe do caderno, veio desse jeito, tu é cachorrinho do inferno Caralho, meu amigo tá demais, é você, satanás, rima do caderno Mas tá vendo como esse cara não passa de um moleque, ele traz do caderno E as putaria que tu nem pratica, tu traz da internet Tá ligado, mano, causa o meu freestyle, e você que rouba frase de putão de site Tá ligado, mano, eu não vou na festa Gênesis, você na PK, tu é a Mariana Gimena Aí, não é quem tem que ver eu vou, nem quem é mais famoso, a fila prefere quem transa o mais gostoso Eu te faço na rima, tô meu namorado, sabe que eu levo clima Eu sou teu pato rato, mas correu na inocência Parceiro, por isso que tu não tem preferência, por isso eu te dou papo E é normal, só tu não fazer mercado na fila preferencial Luciano Gimena estão na habilidade, tu é sempre saído sem o teste de fidelidade Teu flor é fraco, tu não conta em humildade, se tentar contra o PK, tu vai passar necessidade Terceiro round vocês fugiram Façam barulho, né Barulho pro terceiro round, família Eles estão fracos, você enche, porra Não, 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 gente Pediram o bagulho, tá triste, né, Zepinho? Quinta pra eles aí Eu sei que o PT tá roubando, eu sei que estamos na crise Eu sei que tá difícil Mas nem estamos na galória, estamos na batalha do punk Vocês fugiram Barulho pro terceiro round É, mais ou menos Que delícia MC Do vai Com o MCPK MC Moroce E MZ Barulho, quem gostou da rima do freestyle de MZ e Oroxo? Barulho, quem gostou da rima do freestyle do PK e do Budapunk? PK e Budapunk? MZ e Oroxo? Vamos pra outro, família, vamos pra outro Vamos pra outro, lembrando que quem vota pra um não vota pra outro Por favor Vamos pra outro, pra quem gostou da rima do freestyle do meu mano PK e Budapunk? Calma aí Fica com a mão pro alto que eu vou analisar aqui Isso Deixa eu dar uma analisada aqui Você falar o jogo? PK e Budapunk? Suave? Não, daquilo Só a mão pro alto Quem gostou da rima do freestyle do meu mano Oroxo e NZ E aí, você que analisou? Vou contar Dá licença aí, filho Dá licença aí Segura mais rima Conta bem em cima, Jeffinho, sobe aí Segura aqui Viva 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 Obrigado.